Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ator de Sex Education será novo protagonista de Doctor Who. O ator ruandense escocês Nutigata, que interpretou o adolescente Eric Efion em Sex Education, será o novo protagonista de Doctor Who. A informação foi confirmada em nota para a BBC pelo próprio ator. Não há palavras para descrever como estou me sentindo. Uma mistura de profundamente honrado, além de animado e claro, um pouco assustado, desabafou Gata. Ele será o sucessor de George Vitaquer como protagonista de Doctor Who. O ator vai ser o décimo quarto doutor do programa, e o primeiro ator negro a viver o papel, Nutinus deslumbrou. Agarrou esse papel e conquistou as chaves da tardis em segundos. É uma honra e uma alegria trabalhar com ele. Mal posso esperar para começar. Tenho certeza que você está morrendo de vontade de saber mais. Mas estamos nos racionando por enquanto, com o maravilhoso final épico de George ainda por vir. Mas eu prometo a você, 2023 será espetacular, afirmou o choro nerd de Doctor Who, Russell T. Davis. Esse papel e essa série significam tanto para tantas pessoas ao redor do mundo, inclusive para mim. E cada um dos meus talentosos antecessores lidaram com essa responsabilidade única e privilégio com o máximo cuidado. Vou me esforçar ao máximo para fazer o mesmo disse, garantindo que vai se entregar por completo ao projeto. Aos 29 anos, Nutigata conquistou o público com Sex Education, que está disponível na Netflix, e já tem a quarta temporada confirmada. A série já está com a quarta temporada confirmada. Doctor Who no Brasil está no serviço de streaming Globoplay. Veja também.